ganhe 50 reais agora saque via Pix Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou te mostrar como você ganha 50 reais agora saque via Pix e o mais legal de tudo, amanhã você pode ganhar mais 50, depois da manhã mais 50, todos os dias que você vier nessa plataforma e trabalhar nela você ganha 50 reais o que na minha opinião é uma ótima renda extra, 50 reais por dia e vai dar a cada 10 dias, 500 reais, 1.500 reais no mês de renda extra pessoal, é bem legal, tem pessoas que não tem 1.500 reais de salário, então se você recebe um salário mínimo onde você trabalha você consegue ter mais o seu salário de renda extra com essa plataforma eu vou explicar como funciona, é importante que você assista o vídeo todo até o final, veja todos os detalhes primeiro e assim que terminar o vídeo, você vai no primeiro comentário fixado e faz o cadastro na plataforma, viu? quando você for no primeiro comentário fixado, você clica no link e vai para a página oficial do canal só rolar a página até o final e clicar cadastro no site, tá de amarelo lá bem grande, não tem erro, viu? e se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações aqui eu posto vídeos com sites e apps para você ganhar dinheiro na internet e eu não tenho só esse canal não, eu tenho outros canais também, pessoal, eu tenho vários canais de ganhar dinheiro aqui no YouTube e sempre quando eu lanço um vídeo novo, eu coloco lá na lista VIP do Telegram, que é gratuito você fazer parte então basta você ir aqui embaixo, pelo comentário fixado, tem a lista VIP do Telegram, você entra lá, é gratuito, tem que pagar nada e lá você recebe a novidade de todos os meus canais então faça parte lá também, que aí você fica por dentro de mais formas de ganhar dinheiro e como eu disse, pessoal, essa plataforma aqui paga no Pix e vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão ganhar dinheiro depois que você fizer o cadastro na plataforma, é simples, você cria um nome de usuário ali, pode colocar o nome, alguns números coloca seu e-mail, cria senha, pronto, você está dentro da plataforma e dentro da plataforma ela contém alguns jogos para você ganhar dinheiro ela também tem sistema de afiliado, mas você não precisa convidar ninguém, tá? você pode ganhar dinheiro só com os joguinhos lá dentro e recentemente tem um jogo muito top, pessoal, que eu estou utilizando e por dia eu tiro em média de 100 a 200 reais com esse joguinho eu comecei ganhando 20 reais, 15 reais, 10 reais depois eu fui aumentando para 50, 100 e hoje eu ganho entre 100 e 200 por que entre 100 e 200? porque tem dia que eu faço 90, tem dia que eu faço 150, tem dia que eu faço 210, entendeu? então fica variando aí, entre 100 e 200 então você também pode começar de pouco e com o tempo você pode estar ganhando mais ou você já pode começar simplesmente copiar o que eu vou fazer aqui replicar e fazer igual e já começando a ganhar seus 100 reais por dia, tranquilo, beleza? vamos lá para a tela do computador, mas lembrando que você também pode utilizar essa plataforma no celular bom, esse aqui é o joguinho das minas, pessoal não é de uma plataforma que eu tenho mostrado recentemente essa aqui é outra plataforma, tá? é outro algoritmo, então preste bastante atenção então vamos lá, aqui embaixo eu escolhi a quantidade de minas eu vou escolher aqui 5 minas, ok agora eu vou escolher aqui um valor de 25 vou clicar no botão vermelho agora eu vou abrir 4 quadrinhos então eu vou abrir 1, 2, 3, 4, ok agora eu clico para fazer o saque olha quanto eu ganhei, 61 e 25 então vamos fazer a conta aqui, 61 e 25 eu coloquei 25 reais então 61 e 25 menos os 25, dá quanto mesmo? dá 36 reais e 25 centavos de lucro, pessoal tem hora que a cabeça ainda dá pane aqui de tanto fazer cálculo, né? eu gosto muito dessas plataformas, eu mexo com elas aqui o dia inteiro então chega uma hora que dá pane mesmo então você vê, por que eu ganhei esse valor? eu vou explicar para vocês agora, preste bastante atenção vou compartilhar a tela aqui veja que eu escolhi 5 minas se eu escolhi 5 minas, olha aqui e abrir 4 quadrinhos ele multiplica 2.45, entendeu? então se eu escolher aqui só 4 minas, olha e abrir 4 quadrinhos ele simplesmente multiplica, dobra então garinha 25 reais, entendeu? então agora eu vou deixar aqui 4 minas para você ver então eu vou lá, eu vou clicar no botão vermelho novamente, vou abrir 4 quadrinhos ó, encontrei a mina agora o que eu faço? agora eu clico em 2x e clico no botão vermelho agora vamos lá, vamos tentar aqui, ó encontrei a mina de novo, não tem problema eu clico em 2x novamente botão vermelho vamos lá, vamos abrir aqui 4 quadrinhos abre os 4 ok, vou clicar para fazer o saque 200 reais agora preste bastante atenção olha, veja que o meu salto está aqui em cima se você voltar o vídeo, você vai ver aqui quanto eu ganhei vamos lá então presta bastante atenção nessa explicação aqui do que eu acabei de fazer agora que é extremamente importante você entender viram lá eu escolhi 4 minas ok, significando que os quadrinhos todos vão ter só 4 minas e eu abri 4 quadros beleza grava isso aí pega um papel, caneta, anota viu? volta o vídeo e assiste mil vezes para você entender caso você não entenda vocês viram que eu comecei com 25 reais? tá, se eu tivesse ganhado como a 4 quadrinhos ele dobra o valor então eu ganharia 25 beleza? mesma forma tivesse colocado 100 ganharia 100 tivesse colocado 1000 ganharia 1000 beleza só que eu perdi essa de 25 o que eu fiz? eu dobrei o valor para 50 por quê? porque se eu ganho a de 50 olha o que acontece eu fico com 50 de lucro menos os 25 que eu perdi que vai ser igual 25 de lucro então mesmo eu perdendo uma e ganhando uma eu fico com 25 de lucro beleza? só que eu perdi a de 50 também como eu perdi a de 50 a próxima aqui que eu fiz tomei para 100 e aí o resultado foi o que? ganhei 100 reais vocês viram 200 lá? mas é 200 menos o 100 que eu coloquei entendeu? então ganhei 100 reais só que eu tinha perdido 25 com 50 75 então menos 75 que dá igual 25 então veja que mesmo eu perdendo duas e ganhando uma eu fico com 25 de lucro viram? se eu tivesse escolhido 5 minas lá ele multiplicaria mais meu lucro seria maior entendeu? então viram? e é dessa forma que eu faço como eu ganhei 25 aqui e os 30 alguma coisa lá que eu já nem lembro mais quanto que foi 35 reais acho que foi isso mesmo então já ultrapassei os meus 50 reais viram como que funciona a estratégia pessoal? eu já ultrapassei os 50 reais então olha aqui já consegui já mostrei pra vocês que é possível ganhar 50 reais ok dá pra ganhar mais? dá pra ganhar muito mais agora é o seguinte ah Sávio eu não tenho eu não posso começar com 25 reais como você começou posso começar com 10? pode pode começar com 1 real? pode olha aqui vou mostrar pra vocês aqui olha vou começar com 1 real se mede com 1 real vou colocar vou deixar 4 minas mesmo vou clicar no botão vermelho olha com 1 real o mesmo sistema abriu a mina ó clico dobro o valor vamos lá vamos tentar abrir 4 quadrinhos abri 4 quadrinhos cliquei em fazer o saque veja lá ganhei ó meu saldo aqui em cima já tá maior vindo aí pessoal aqui ó pagando aqui vou mostrar pra vocês o que que eu fiz ó 1 real eu ia ganhar no caso né 1 real entendeu? como eu perdi eu dobrei pra 2 e aí eu ganhei 2 reais menos 1 que eu perdi igual o real vindo lá então eu perdi 1 e ganhei 1 e ainda fiquei com 1 real de lucro então não importa o valor que você comece a estratégia é a mesma agora que muita gente vai perguntar Sávio mas por que 4 minas e por que 5 minas? eu mostrei pra vocês que você colocando 4 minas abriu 4 quadrinhos ele dobra o valor se você colocar 5 minas ele mais que dobra o valor ele multiplica por 2.45 só que o que acontece cada plataforma tem um algoritmo diferente e de acordo com o algoritmo dessa plataforma o que eu aconselho vocês é colocar em 4 minas entendeu? tem uma outra plataforma que eu mostro aqui no canal lá eu aconselho colocar 5 minas aqui só 4 minas beleza? agora é o seguinte o mínimo pra saque dessa plataforma é 100 reais então eu preciso fazer 100 reais pra poder sacar entendeu? então só você pega esse método aqui fez ele hoje fez ele amanhã já consegue fazer o saque simples né pessoal? é isso aí tá? em 2 dias você consegue fazer o saque ah Sávio mas eu quero dinheiro hoje eu quero sacar hoje tudo bem não tem problema é só você continuar fazendo a mesma estratégia até você atingir os 100 reais então eu até fiz a conta que no momento agora eu ganhei 61 reais e 25 ok então falta aí alguma coisa pra eu poder chegar aos 100 reais então bora lá eu vou chegar aos 100 reais aqui pra vocês verem que é possível então aqui ó até fiz a conta aqui de quanto que eu já ganhei tá? não vou contar aquele 1 realzinho 2 reais então então aqui tá 61 e 25 né ganhei um pouquinho mais lá mas tudo bem agora eu preciso ganhar aqui olha então se eu colocar aqui ó menos 100 então eu preciso ganhar agora 38,75 então vamos lá e vamos ganhar esse valor beleza então eu vou colocar aqui um valor maior de 35 pra gente já fazer mais rápido vamos lá vamos abrir 4 quadrinhos ok beleza 4 quadrinhos já ganhei já ganhei no caso 35 beleza ganhei vamos voltar aqui mais 35 ok vamos ver quanto que deu 36 e 25 mais 25 mais 35 ok 96 e 25 então pra mim poder fazer o mínimo pra saque só falta 3 reais e pouquinho então o que que eu faço agora agora eu coloco aqui ó só 5 reais que é o que eu preciso entendeu não vou arriscar porque eu não vou arriscar muito então vamos lá beleza já consegui ganhei 5 reais voltando aqui pra nossa planilha cabulosa aqui ó mais 5 ok ó lá 101 né com aquele 1 realzinho 2 reais que eu ganhei lá mais de 100 reais pronto pessoal já atingi o mínimo pra saque agora basta simplesmente ir lá e fazer o saque e é via Pix agora é o seguinte pra você sacar você tem que cadastrar os seus dados bancários ali cadastrar CPF tudo cadastrar seu Pix mas fica tranquilo essa plataforma aqui tem mais de um ano que eu utilizo ela nunca tive problema não rouba seus dados pode ficar tranquilo tá e sempre paga certinho prazo de pagamento é um dia útil então se você fez o saque aqui até um dia útil o valor tá na sua conta só que ele sempre paga ali no mesmo dia às vezes leva 2, 3 horas de prazo o valor tá na sua conta mas aguarda um dia útil então se você fez o saque num sábado por exemplo é lógico que vai cair na segunda ou na terça porque conta na segunda porque você fez o saque na segunda e cai na terça entendeu porque não conta sábado, domingo e o feriado beleza mas às vezes ele sempre paga também sábado, domingo o que eu tô falando pra vocês é o que tem a regra então se você sacar aguarde um dia útil beleza e é o seguinte essa plataforma aqui pra você trabalhar com ela ela requer investimento eu quando eu fiz investimento eu fiz por minha conta e risco cheguei a mostrar aqui no canal eu fazendo investimento tudo certinho então se você fizer faça por sua conta e risco também se eu bem me lembro tem muito tempo que eu fiz investimento nessa plataforma que eu fiz uma vez só desde então eu ganho, ganho, ganho e só saco os lucros eu não preciso ficar fazendo depósito direto então eu lembro que eu fiz foi 300 reais acho que foi mais ou menos isso e aí eu fui ganhando ganhando, ganhava 20 reais e aí eu cotigia 100 reais pra saque e sacava 100 reais entendeu? e deixava o restante lá e deixava ele trabalhando trabalhando, trabalhando com dinheiro então hoje ali vocês viram que eu tenho quase 3 mil reais já e eu tô ganhando ali ganho 100 reais por dia cento e pouco às vezes 200 então vai depender de cada dia porque o humor da gente ele não tá todo dia igual então cada dia eu ganho um valor diferente mas eu faço o saque e recebo certinho pessoal então é isso aí o link pra você que é da sala plataforma tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado você vai pra página oficial do canal só rolar a página até o final e clicar cadastra no site tá de amarelo bem grande um abraço e falou tchau tchau tchau